Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de um mandorim, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia, que a lua da Almeida venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, Coração de menino, cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. Eu te desejo vida. Eu te desejo a vida. Eu te desejo a sorte. Eu te desejo a amor. De toda a minha vida, ter a companhia. Eu te desejo a vida. Você... Eu te desejo a vida. Eu te desejo a vida. Eu te desejo a vida. Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim, no voo perfeito contemplando o mar E que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia, e a lua da almeia venha te afagar E que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim, no voo perfeito contemplando o mar Eu te desejo a paz de um mandorim, no voo perfeito contemplando o mar